Para onde eu vou, tenente? Depois que eu me formo na AMAN, essa pergunta eu recebo o tempo todo e a gente vai falar um pouco sobre isso e falar também sobre como funcionam as transferências dos militares do Exército Brasileiro. Então já chega se inscrevendo no canal, muitos de vocês assistem os meus vídeos, mas não estão inscritos no canal, tá certo? Então se você não tá inscrito, se inscreve, curte o vídeo e já paga as suas 10 flexões, Guilherme, beleza? Então nesse vídeo eu vou explicar pra você como que funciona a transferência do militar que se forma na AMAN. Então caso você ainda esteja um pouco voando, de repente você é novato aqui no canal, a formação do oficial combatente de carreira do Exército é realizada primeiro na SPSEX, tá? Então você faz o concurso, ingressa na SPSEX, que fica lá em Campinas, passa um ano na SPSEX, depois que você conclui a sua formação na SPSEX, você vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, no interior do Rio de Janeiro, às margens da Rodovia Dutra, tá? E o que acontece? Lá na AMAN você vai passar mais 4 anos, ou seja, a sua formação ela vai totalizar 5 anos. Um ano na SPSEX, 4 anos na AMAN. No final desse quinto ano, tá? No último ano da sua formação, você vai poder escolher qual o local que você vai servir. E como que funciona isso, tá? A primeira coisa que vai determinar o local que você vai servir é qual foi a sua arma, quadro ou serviço. Então, se você é de infantaria, as suas vagas vão ser para determinadas cidades. Se você é de cavalaria, outras cidades. Se você é de Martibel, material bélico, outras cidades, tá? Então, a diretoria D100, que cuida disso lá em Brasília, ela manda para a AMAN as vagas que existem. Por exemplo, ela vai dizer, ó, AMAN, você tem 200 cadetes aí de infantaria que vão se formar. Então, aqui, as 200 vagas, as 200 cidades, onde esses cadetes vão poder escolher, tá? Então, vai até lá. É batalhão espalhado por todo o Brasil, beleza? Então, essa é a primeira coisa. Cada arma, quadro ou serviço tem localidades diferentes para escolher. E qual que é a segunda coisa que vai determinar a sua escolha? É a sua classificação. Então, por exemplo, a sua classificação dentro da arma, quadro ou serviço. Então, por exemplo, você é o 05, você é o quinto colocado na sua turma de artilharia. Dentro daquelas vagas que foram estipuladas, você vai ser o quinto a escolher. Então, vai chegar lá um dia, tá? Todos os cadetes de determinada arma, todos os cadetes de artilharia vão ser colocados no auditório. E aí, vão ter lá no telão todas as vagas que foram disponibilizadas pela D100. O 01 da sua turma vai subir e vai escolher. Ah, eu quero ir para tal cidade. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar em você. Ou seja, é bizu você estar bem classificado na AMAM para você poder escolher a sua cidade. Tá certo? Então, vamos supor. Eu sou de infantaria e eu quero ir para Manaus. Eu sou o décimo da minha turma. Se nos nove primeiros, dois, vamos supor que tem duas vagas para Manaus e você quer ir para Manaus. Se você é o décimo e dentre os nove primeiros, dois escolherem Manaus, você não vai poder mais escolher Manaus. Por quê? Porque as duas vagas que tinham para Manaus foram preenchidas. Então, você vai ter que escolher um outro local. Ou seja, quem está lá no rabo da turma, como a gente chama, quem está mal classificado, vai vendo as portas fechando e só vai poder escolher o que sobrar para ele. O último colocado da turma, ele vai para onde? Ele vai para a cidade que sobrar. Então, por isso que é importante você estudar bem para escolher sua arma 4 de serviço e estudar bem para escolher a sua cidade. Beleza? E aí, o que acontece? Você, por exemplo, eu me formei lá na AMAM, eu escolhi ir para Imperatriz do Maranhão, para o 50º Batalhão de Infantaria do Céu. Quem me acompanha lá no Instagram, inclusive, se você não me acompanha, vai lá. Tiago Henrique, underline, é 20 mil. Sabe que eu servi dois anos lá no 50 bis e depois eu vim para a Boa Vista, para o Comando de Fronteiro Roraima, 7º Batalhão de Infantaria do Céu. Então, eu fui, eu escolhi a minha unidade e eu fui transferido. Quando eu me formei na AMAM, eu fui transferido para o 50 bis. E é o que acontece? O militar, ele recebe um valor, uma transferência, para custear esse deslocamento dele, para custear todo esse deslocamento, ele vai levar o material dele. Sempre que o militar é transferido, tá, quando é por motivo de serviço, tá, existe um tipo de modalidade que é por interesse próprio, que é quando o militar pede para ser transferido, ele não recebe normalmente, tá. Mas quando o militar é transferido por necessidade da força, ele recebe um valor de transferência. Para você ter noção, quando eu me formei na AMAM e eu fui para Imperatriz, eu recebi cerca de 35 mil reais, mais ou menos, para fazer essa minha transferência. Ou seja, é um dinheiro mais que suficiente para o militar fazer a sua transferência, tá. E uma coisa que eu digo para vocês, eu falo o tempo todo, pô, se você tem idade para estudar para a carreira de oficial, estude para a carreira de oficial, porque o oficial, ele tem muito mais benefícios do que o sargento. Por exemplo, as transferências dos oficiais costumam ser maiores. Então, se um capitão e um sargento são transferidos do Rio de Janeiro para Manaus, no mesmo ano, o capitão, ele vai ganhar mais do que o sargento. Por quê? Porque a movimentação, a transferência, ela é calculada tendo por base o soldo do militar. Então, se o soldo do militar é maior, maior vai ser a transferência dele, tá. Então, bizu que eu dou para vocês aí, estude para a carreira de oficial. Se você tem idade, estude para a carreira de oficial, tá bom. Então, eu espero ter ficado claro para vocês como que funciona essa transferência do cadete quando ele se forma na AMAM, tá. Para onde que ele vai, como que funciona isso aí. Se você gostou, curte o vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo, tá, sobre esse tema, que eu posso fazer outros vídeos também para falar para vocês. Beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.